Com certeza, o Senhor já ouviu a oração desta manhã do meu estado? Você já contava a ele? Então, conta pra ele. Por que o barrigo agora está me tomando? Espírito Santo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Eu vou fazer Vou te levantar E vou mostrar que sou na sua vida Eu vou te modelar Vai ser do jeito que ninguém Vai conhecer você E ficará surpreso Perguntando será que ele Aí você vai responder Eu estava pra Deus Sentindo tudo Mas Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Que Jesus me levantou O barco pode ir trabalhando Mas Jesus está na embarcação Caminha que Jesus é bem pra mim Caminha que ele fez Que está soltando o vento E está tirando os perigos do caminho Só pra você dançar Então levanta a palma e se venha por ele Então levanta a palma e se venha por ele Então levanta a palma e se venha por ele Essa é de força Boa, aleluia Eu vou te levantar E o amor de Deus Sou na sua vida Não vou te modelar Mas chega de um dia que alguém vai levantar Será que é Perguntando será que é ele Aí você vai responder Eu vou te dar mais pra Deus Eu te levantar no frio Mas Jesus chegou na história Essa é de força A minha de Jesus prometa O barco pode ir trabalhando Mas Jesus está na embarcação Então caminha que ele é de flamengo Caminha que ele está soprando o vento E está tirando os perigos do caminho Só pra você passar Só pra você dançar Só pra você dançar Caminha que ele é de flamengo O barco pode ir trabalhando Mas Jesus está na embarcação Então caminha que ele é de flamengo Caminha que ele mesmo está soprando o vento E está tirando os perigos do caminho Só pra você dançar Só pra você dançar Quem deu a dor nessa manhã Aleluia Recebe força Recebe força, canta Agora a glória que exalta